Se você veio ver esse vídeo aqui porque você tava pesquisando sobre aparelho ortodôntico ou porque você vai colocar aparelho e por algum motivo você sente vergonha de ficar com um sorriso metálico assim saiba que isso aqui não é e nem pode ser considerado um motivo de vergonha mas sim um privilégio poder fazer um tratamento dentário, sabe? porque nesse momento existe várias pessoas, gente, milhares de pessoas que gostariam de estar podendo fazer um tratamento pra melhorar o sorriso, pra elevar a autoestima e não tem condições financeiras pra isso então se você vai poder colocar aparelho ou se você já usa aparelho, se sinta privilegiado, tá bom? hoje eu vim aqui falar sobre aparelho ortodôntico e principalmente dizer o que mudou na minha vida após eu colocar aparelho nos dentes e você sabia que existem umas coisas bem particulares que acontecem na vida da gente que mudam a vida da gente assim que a gente coloca aparelho? não? então senta que eu vou te contar o que aconteceu na minha vida mas antes de mais nada eu quero pedir pra vocês olha aqui embaixo e confere se tu já tá inscrito nesse canal se você não tiver, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui vem fazer parte da minha família esse canal, gente, só tá crescendo cada dia mais e mais eu tô muito feliz, já somos mais de 15 mil pessoas aqui gente, eu fico muito feliz de verdade pra mim não é só números, pra mim é pessoas mesmo, sabe? já tenho amizade com algumas pessoas daqui e eu fico muito feliz com isso então já se inscreve, vem fazer parte da família já me segue lá no Instagram também que eu vou deixar aparecendo aqui, ó é Nath Alsan, esse aqui é meu novo Instagram porque o outro foi hackeado pra gente então Nath Alsan é o meu novo Instagram, tá? então vocês vão lá e me seguem vocês me acompanham mais de perto e também já vai deixando muito like nesse vídeo porque daí eu entendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e trago mais vídeos de aparelho aqui pro canal combinado? então deixa o like aí, aperta o dedo no like e agora sim, depois desse recadinho eu quero dizer pra você o que foi que mudou na minha vida assim que eu coloquei aparelho fotodôntico, tá? a primeira coisa foi a questão da estética, gente sim, principalmente pra quem usa o metálico assim como eu, tá? o invisível nem tanto mas esse de ferro chama bastante atenção, gente a aparência dos lábios e da boca mudam bastante até porque tem o ferro ali, né? no meio, destacando os lábios da gente então as pessoas costumam reparar mais essa foi a primeira coisa que mudou na minha vida, tá? assim que eu coloquei o aparelho foi o primeiro baque que eu recebi foi essa diferença que ficou, né? na questão estética do meu rosto a segunda coisa é o volume dos meus lábios mudou, gente nossa, mudou muito a parte de cima era bem mais fina do que a de baixo, né? ele é assim, na realidade a impressão que aparenta agora é que ele aumentou por conta que tem o aparelho embaixo então meio que deu um voluminho assim, sabe? ele ainda continua mais fino do que a parte de baixo mas ele deu uma bela de uma engrossada praticamente um preenchimento labial à lá aparelho dentário bem por aí mas, gente, eu gostei eu não achei que ficou tão inchadão, sabe? já tinha o lábio um pouco já tinha o lábio carnudo mas tinha essa diferença que acabou mudando por conta do aparelho a terceira coisa é a dicção dicção muda, gente você querer não vai mudar provavelmente agora vocês devem ter percebido que eu falo assoprado, né? um pouco assoprando nossa, gente, eu não gosto me incomoda, tá? me incomoda bastante sempre mas essa é a questão, né? mudou a minha dicção algumas palavras eu ainda falo embolada e demorou alguns meses pra eu conseguir falar do jeito que eu tô falando agora, tá? porque antes era bem pior muito pior a língua me dá embolada as palavras parecem que não saem direito porque incomoda, né? principalmente quando o ferro começa a machucar a boca você não consegue você não tem essa liberdade de mexer a boca como antigamente, sem aparelho então vem por conta disso a questão da dicção ruim digamos assim nem preciso falar da conspição, né? porque até hoje eu tô tentando controlar mas já falo logo você tá com gorda-chuva aí? porque é difícil aqui, gente eu não sei o que acontece a quarta mudança é na questão da alimentação eu amo granola castanha maçã e tudo isso se tornou um pesadelo na hora de comer porque é quase impossível, sabe? comer granola porque entra por debaixo do aparelho machuca machuca a gengiva é ruim, gente não dá e sem contar que o bracket descola dependendo do jeito que você come maçã eu não consigo mais morder maçã porque tem a questão do aparelho e o dente quando você vai morder maçã parece que não consegue cortar, sabe? não consegue chegar no dente a limitação da boca também fica limitada ao abrir então a questão da alimentação muda muito principalmente nas primeiras semanas você costuma querer comer coisas mais leves, sabe? tipo uma sopinha é basicamente isso, gente até você se acostumar até a boca se acostumar e se você é assim como eu gosta de pegar asinhas de frango e tacar o dente hum, sinto te informar mas não vai rolar gente, a questão da alimentação é bem complicada mesmo só que é aquilo, né? tem umas coisas que você não consegue comer mesmo porque é bem complicado machuca o dente machuca a gengiva é bem incômoda mas tem outras que você até come mas é aquilo, né? vai estragar o aparelho vai soltar o bracket você vai ter que ir lá consertar e vai acabar atrasando o seu tratamento então no início e até agora, né gente? já faz o quê? sete, oito meses por volta de oito, nove meses que eu tô com o aparelho e eu ainda corto as coisas pra comer tá pra facilitar na hora da mastigação porque é realmente uma coisa um pouco complicada quem usa aparelho já coloca aí pra mim como que é a questão da sua alimentação se você come de tudo e não liga pra nada se dá certo do lado daí porque aqui aqui, minha filha tem que ser tudo com calma morder com calma porque senão se lascou a quinta coisa é a questão da sensibilidade no começo é bem maior e depois que os meses vão passando de tratamento você vai se acostumando mas sempre quando você faz a manutenção que é uma força maior, né? que coloca pra poder os dentes se movimentar logo na primeira semana da manutenção você vai sentir uma sensibilidade maior também que é o que acontece comigo até porque, né? a gente tem um ferro ali puxando, então eles já vão ficar mais sensíveis e dependendo do jeito que você morder as coisas ou até mesmo comparado como eles estão se movimentando você já vai sentir que eles ficaram bem mais sensíveis do que antes a sexta mudança é na questão da mordida eu tinha mordida aberta então eu nunca senti os meus dentes de cima encostar nos de baixo na frente, sabe? nunca e eu lembro que quando eu percebi que eles já estavam encostando gente, foi um dos dias mais felizes, sabe? da minha vida e foi uma coisa bem estranha no começo porque eu nunca é sério, gente é muito diferente pra vocês que sempre morderam com os dentes da frente pode parecer tipo besteira normal mas eu senti muita sensibilidade nesses dentes até porque eles nunca tinham mordido nada eu sempre mordia de lado sabe? é muito incrível e é muito estranho ao mesmo tempo eu lembro que eu fiquei bastante feliz e eu tô feliz até agora né? porque meus dentes estão mudando bastante meu sorriso já mudou bastante eu tinha um sorriso meio que, digamos assim infantilizado até porque eu tenho o canoide, né? que são esses dentes aqui, ó do lado dos dois da frente mais finos então eles já me davam uma aparência de mais infantil sabe? um sorriso mais infantil e agora eu tô me sentindo muito mais bonita até porque é aquela questão da autoestima, né? quando a gente vê que algo na gente tá melhorando tá arrumando a gente fica mais feliz é bem natural eu ainda tenho o dente canoide, tá? é porque com bracket dá uma disfarçada bem legal neles mas eu vou colocar eu vou fazer com resina sabe? pra ele ficar um dente quadradinho e aí eu acredito que eu vou me sentir bem mais feliz eu tenho certeza que você quando você colocar o aparelho você vai se sentir mais bonito e logo quando você começar a ver mudança nossa, aí você vai ficar radiante mesmo sabe? porque é isso que acontece a gente fica muito feliz quando vê as coisas andando, sabe? dando certo e a próxima mudança é o sorriso, gente meu mudou muito e vocês acompanharam aí que eu gravei todas as manutenções é o momento tem todas aqui no canal caso você queira acompanhar eu vou deixar um card aqui em cima, ó pra você clicar e assistir vídeo por vídeo pra você ver a mudança, né? da movimentação como que o dente movimenta quando a gente faz o tratamento quando a gente coloca o aparelho mas lembrando aqui, gente que não é porque movimentou pra mim dessa forma é que vai acontecer pra você também, tá? é mais pra você ter uma base pra você ver como é que faz como que vai modificando o que que muda em cada em cada mês em cada manutenção mas é aquilo cada tratamento é um tratamento então o meu foi dessa forma o seu pode ser um pouquinho diferente mas é legal pra gente ver, né? pra gente ir acompanhando a mudança que eu acho bem legal isso então é só clicar no izinho aqui em cima assim que acabar esse vídeo e ir lá assistir manutenção com manutenção sabe? dar uma maratonada aqui no canal que tenho certeza que você vai gostar mas lembrando que é só pra você ter uma base, tá? não que vai acontecer igual com você agora me conta aqui nos comentários se você já tem aparelho se você vai colocar me conta o que mudou na sua vida assim que você colocou o aparelho porque eu adoro saber a história de vocês e é isso um grande beijo pra todo mundo até o próximo vídeo aloha tchau